Quer aprender os principais truques que enganam o teu cérebro e te fazem gastar mais? Você está no lugar certo porque nesse vídeo eu quero te mostrar os principais truques usados pelo comércio pra fazer com que a gente gaste mais e saia de lá pensando até que ele economizou. Eita pega! Eu sou Mayara Xavier e você está no canal A Rica Simplicidade, o canal que te ajuda a ficar esperto com a sua grana, gastar com consciência e investir com inteligência. Tá chegando agora aqui no canal? Já se inscreve e ativa as notificações pra você aprender a lidar melhor com o seu dinheiro. E também se você quer ficar de olho nos truques que estão por aí e não cair nas ciladas, já deixa um like porque esse vídeo tá incrível. Você já percebeu que quando sai pra comprar alguma coisa, mas não tem muita referência do valor, do preço que aquele produto custa, você acaba se baseando por referências. Pois é, o comércio usa esse truque pra te fazer achar que o produto está barato e levar, né? Então eles colocam lá por referência, colocam um produto bem barato e um produto caro. E é o mesmo produto no caso, né? Só que com modelos diferentes, algumas coisas assim. Então você olha o barato e olha o caro e diz, hum, esse daqui tá barato, vou levar. Gente, é importante que você saiba, faça uma pesquisa prévia aí sobre o produto que você quer comprar pra não cair nessa cilada, porque naturalmente nosso cérebro vai fazer essa associação. Então é bom a gente pesquisar, entender pra olhar as configurações e características do produto e ver se a gente tá fazendo uma boa compra mesmo e o mais importante, se você está pagando o preço justo. Olha a referência que eu achei nos artigos que eu pesquisei. Então tinha uma máquina de fazer pão por R$275. Isso é caro? Isso é barato? Você teve vontade de comprar? Até você encontrar na mesma loja uma máquina por R$400, uma máquina de fazer pão também. O que acontece? Você criou uma certa referência. Bom, esse tá R$275, esse tá R$400, eu só quero uma máquina de fazer pão. Vou levar a de R$275 porque ela está barata. Barato? Barato? Baseado em quê? Na referência que o comércio usou, uma máquina de R$400. Então, viu que complicado? De repente a máquina de R$275 é capaz de você pagar R$190, R$170? Você não sabe, porque a única referência que o seu cérebro fez foi comparar uma com a outra e levar a mais barato porque o que você queria era fazer pão. Isso é real, tá gente? Tudo isso aqui é baseado nos artigos que eu pesquisei e o povo fez testes, fez pesquisas. É assim que funciona, então fica de olho. Você já viu, principalmente em lojas virtuais, tu vai assinar um serviço, vai fazer alguma coisa e aí tem três valores, ou seja, cumbinhos, pacotinhos, três valores. O comércio faz o quê? Coloca um barato, com poucos benefícios, um médio, bem legalzinho ali e um mais caro, bem top. Na verdade, o que ele quer é que você compre o do meio, ele está induzindo a você escolher o do meio. Por quê? A gente tem a tendência de olhar, hum, muito barato, mais caro, ah, eu vou ficar com o do meio. A gente tem a sensação de que eu fiz uma escolha mais inteligente, né? Eu não peguei o mais barato, mas também não fui para o mais caro, eu peguei um ali no meio termo, mas é exatamente isso que eles querem que você escolha. Eles colocam ali o mais caro e dizem assim, bom, se escolher esse, a gente está no lucro. O mais barato, a gente deixa bem sem gracinha ali porque ela vai achar que fez uma ótima escolha, escolhendo ali a opção do meio, tá? Isso não quer dizer que é bom ou ruim, é só uma forma realmente de te levar para o melhor produto ali que a marca está oferecendo e para ela, claro, né? Mas às vezes realmente você leva um custo-benefício bem importante. Mas presta atenção, a tendência é a gente escolher o preço do meio. Centavos a menos fazem a diferença. Quem nunca se empolgou por loja de 1,99, 2,99 que atire a primeira moeda? Gente, essa técnica está muito manjada, mas ainda dá muito certo. Por quê? O nosso cérebro percebe mais rápido o primeiro número, ou seja, 2,99. A gente percebe o 2, não fica calculando ou tentando mensurar os 99 centavos. Então a gente compra por aquilo, vai pelo primeiro valor, né? Então, 2,99 é mais barato que 3 reais na nossa cabeça e na forma inconsciente aí de ir decidindo as nossas compras. Mas você está levando 3 reais praticamente. Então um real aí que você acha que economizou, mas no saldinho final lá isso pesa. Então a gente tem tendência a comprar porque achar que está mais barato, mas esses centavos aí fazem muita diferença. Porque você pode perceber que é um centavo só, mas que nos induz a levar. Se tivesse 3 reais, a gente não levaria tanto quanto a gente leva se é 2,99. Então esses quebradinhos aí fazem diferença pro comércio e pra você. Você gasta mais e eles ganham mais. Preços terminados em 9 vendem mais. Nas pesquisas que fizeram, conseguiram aumentar a venda de um produto de um catálogo feminino que custava 34 reais, colocaram 39 e aumentou significativamente as vendas. O que eles comentam é que o nosso cérebro associa o final 9 com o produto em promoção. Porque na maioria das vezes as lojas colocam, né, alguma coisa, sei lá, de 50 por 39. Então o final 9 está associado a promoções. Isso no nosso cérebro. Então quando tem algo terminado em 39, causa aquela emoção e a gente tende a comprar mais. Olha que loucura! E isso, gente, mesmo que o produto esteja no preço normal. Não necessariamente ele está em promoção, mas a gente tem essa sensação e acaba comprando mais. Organizar preços do maior para o menor. Então tem dois exemplos aqui. Na prateleira, olhando cervejas. Então as cervejas começam de um preço maior, mais caro e vão ficando mais baratos, tá? A tendência é que o cliente compre as mais caras, porque as referências foram inicialmente os mais caros. E o que a gente remete à nossa cabeça? Ah, mais caro, mais qualidade. Então quando a gente começa a ir para os mais baratos, a gente acha que já não tem mais qualidade. Então, vou ficar aqui para eu não perder o benefício e eu quero algo melhor, eu acabo pagando mais. A mesma coisa com a cerveja acontece nos cardápios de restaurante. Então os produtos começam, os pratos mais caros começam aqui, né, inicialmente, e vão indo para os mais baratos. Então a gente tem uma sensação de que quanto mais para o final do cardápio, menos qualidade tem. E a gente não quer isso, né, afinal eu saio para jantar, eu quero algo de qualidade, eu mereço. Então eu vou e compro as coisinhas mais caras ali, ou no meio do caminho, tipo aquelas três opções que a gente falou, eu fico no meio do caminho, eu não compro mais barato e nem mais caro. Eu fico aqui no meio porque eu não estou perdendo muita coisa. Dá para entender? Você está conseguindo acompanhar aqui, que coisa bem louca, como que as coisas funcionam para a gente tomar uma decisão de consumo? Olha como é bom ficar esperto, não é verdade? Olha essa daqui. Desconto por porcentagem ou por reais? O que que você acha que chama mais atenção? E aqui depende, tem uma regrinha muito importante que é a regra do 100. Se o valor do produto é menor do que 100 reais, a loja coloca em porcentagem. Se o valor do produto é maior que 100 reais, o valor é em reais. Tudo isso daqui para tornar a percepção do desconto maior, ou seja, o desconto é o mesmo. Se colocar 20%, se colocar 10 reais em algum determinado produto é a mesma coisa. Só que 20% enche muito mais os olhos do que 10 reais de desconto, não é verdade? Então é isso que eles vão jogando e também a porcentagem fica mais difícil da gente calcular também, né? Tá, afinal, quanto custa, né? Qual é o desconto de fato? 20% de desconto? Nossa, é bem interessante. E aí reais, né? Dá aquela inflada, por exemplo, 50 reais de desconto. Nossa, que legal. E aí a gente acaba comprando porque acha que tá muito bom, que é imperdível e a gente vai levar. Agora a gente vai falar de determinadas estratégias para lojas específicas e esse exemplo aqui é de lingerie. Então a loja de lingerie perfumada, remete a lembranças, coisas que tornam ali agradável o momento na loja, né? E nos deixa mais confortável porque lingerie é uma coisa mais pessoal, então um cheirinho, uma coisa mais atraente é muito importante nessas lojas. Também para lingeries, o preço mais simples, 34, é melhor do que 34 reais, então um número só, uma coisa mais simples, acaba convertendo em mais vendas. Outra coisa também que essas lojas utilizam são os defeitos escondidos. Quando a gente vai experimentar um sutiã, um biquíni, alguma coisa assim, a iluminação do provador, ela tem, ela é específica para a gente se sentir mais bonita, mais atraente, mais gostosona ali, sabe? Esconder os nossos defeitinhos quando a gente vai se ver no espelho, aí o que acontece? A gente se sente maravilhosa e quer comprar, pois é, tudo isso é estratégia para vender mais. Mas claro que a gente também quer se sentir bem, né? Quem não? Então, agora lojas de departamento utilizam a estratégia de caminho maior, então fazem você andar por toda a loja, de um setor ao outro, para fazer uma compra específica, para ir no caixa, você anda um monte, por quê? Te faz andar pela loja inteira e aí corre o grande risco de você acabar se interessando por outra coisa, vendo outro produtinho ali e compra. Isso acontece muito em shoppings também, né? Então, os shoppings colocam as escadas rolantes, escadas rolantes, colocam a escada rolante num canto, aí você sobe. Aí, para subir para o outro, você tem que fazer toda a volta no andar. Gente, isso daí é de propósito. Quanto mais você caminha, mais você tende a comprar, porque você está lá, né? Com as tentações sendo bombardeado o tempo inteiro. É a estratégia de venda. Visão total também é utilizado por lojas de departamento. Então, com o pé direito alto, o cliente tem a sensação de amplitude, vê um todo de uma certa forma e tem a sensação de que tem que andar em toda a loja para não perder nada. Então, vai de um canto a outro, gente, já andei tanto nessas lojas, porque você fica com ela assim, ai, deixa eu ver se eu vi tudo, será que eu não estou perdendo nada, nenhuma promoção, nenhum produto incrível. Então, você tende a percorrer todos os cantos da loja e isso é uma estratégia também. Espaço para experimentar, gente, aquele provador grande, com os lugares para você ir colocando, pendurando roupinhas, para você se sentir confortável. Então, tudo isso é para você comprar mais, porque você se sente à vontade, experimenta com mais calma. Então, coloca as coisas ali, experimenta de novo, dá uma olhada, dá uma giradinha, tem espaço para se movimentar, a cortina fecha direitinho. É um lugar maravilhoso, para você se sentir linda, poderosa, poderoso e comprar mais. Então, tudo isso são estratégias de loja de departamento. Estratégias de lanchonete, gente, ó, o vermelho estimula o apetite, então pensa aí já em algumas lojinhas de lanchonete, quais as cores que predominam? Gente, o vermelho está em tudo, não é verdade? Então, é proposital, porque o vermelho estimula o apetite. E o que a lanchonete quer? Quer que você tenha fome, né, coma seus lanches ali, pague mais, coma mais, etc. Outra coisa é escolha rápida. Então, assim, um menu mais enxuto, para que você consiga escolher com mais facilidade. Você vai colocar um menu muito grande para o lanchonete, você fica confuso, aquilo se torna um peso para escolher e você já vai embora porque ficou confuso aquele negócio. Então, a lanchonete que quer vender mais, ela simplifica o cardápio, facilita a sua escolha, para que você fique lá e compre seu lanche, seu sanduíche. E outra coisa que ela faz também é chamar a atenção da criança, porque fisgou a criança ali por um lanche divertido, um brinquedinho que vem junto, já é meio caminho andado, né? Quem nunca ficou louca, as crianças, mãe, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e aí você acaba cedendo, indo e escolhendo aquela lanchonete porque a criança ficou endoidecida ali pela promoção que tem para ela. E em restaurantes, gente, você encontra nomes complicados, sofisticados, elaborados para a gente comer coisas simples e pagar muito caro. Então, é uma carnezinha cozida ali, mas tem um nome rebuscadíssimo e você paga o olho da cara porque aquilo parece chique, parece muito caro mesmo, eu vou pagar porque eu mereço. Então, eles fazem isso com uma estratégia. Meu Deus, esse nome chique aqui deve ser bom e é caro, então deve ser melhor ainda. Não é assim que funciona? Que coisa louca. Aí, aqui, restaurantes também usam, né, aquilo que eu falei do cardápio, dos maiores para os menores e também a armadilha do quebradinho, o 99 centavos ali, que faz o que? Um prato de 29,99, ser muito mais perto de 20 do que de 30, porque eu olho os primeiros números, então é 20, ah, é 20, é baratinho, ai, mordi a língua, ah, é 20, né, porque eu vejo os primeiros números ali, 20, tá, então, tá, 20 e poucos é muito bom, então eu vou comprar, mas isso aí é 30, 29,99 centavos é 30 reais, gente. E alguns truques de supermercado para você gastar mais. Leites e ovos estão sempre em promoção, porque são coisas fáceis de lembrar, tanto do produto quanto do preço. E a sensação que o cliente tem é que está tudo em promoção, então faz com que ele compre mais. Olha que coisa mais louca! Carrinho cheio, não é verdade? Queremos que o cliente encha esse carrinho, compre mais, e aí eles põem carrinhos grandões para você encher. Porque a sensação é, nossa, eu tô levando tão pouca coisa, será que não vai faltar e tal? E aí tá meia dúzia de coisas lá, mas era aquilo que você precisava. Só que a sensação é, não, tá faltando. Aí começa a pensar, começa a criar coisa, começa a criar necessidades, leva mais do que precisava, porque o carrinho está muito grande para você encher e gastar mais. Funcionou mais uma vez, olha aí. Já o mercado usa a comparação de preços simples para promoções. Então assim, de R$10,00 por R$8,00 fica mais fácil da pessoa calcular e entender o desconto do que R$10,00 para R$7,80, entendeu? Então eles usam bastante aí esses preços simples. Alguns mercados, isso aqui eu tô vendo nos artigos, né? Mas eu vejo muito quebradinho também no mercado que eu vou. Ah, banana, R$1,99. Abacate, R$2,99. Tá, igual tá bem barato, mas de qualquer forma é R$3,00, é R$2,00 e a gente fica muito empolgado ali. Imagina, R$1,99 a banana, começa com R$1,00, tá muito barato, minha gente, vou levar 20 quilos. Produtos frescos, o mercado coloca ali em caixas de madeirinha ou caixas de papelão, para a gente ter a sensação de que aquilo ali saiu da horta agora, veio fresquinho para você e essa é a sensação agradável que a gente quer ver de frutas, legumes, verduras, na verdade, é muito bom. Sentido anti-horário. Você sabia que é mais confortável para o nosso cérebro a gente andar no sentido anti-horário do que o sentido horário? Por ser mais confortável, o mercado nos induz a fazer este movimento anti-horário que facilita mais a gente ter mais conforto para andar, anda com mais tranquilidade, compra mais, gasta mais. Eita, pega! Gente, você entendeu que esse vídeo aqui é de utilidade pública? Compartilha com a sua família, com a tia que gosta de ir no mercado, com a irmã que vive saindo aí comprando promoções e achando que está economizando? Gente, compartilha porque isso é muito importante. Vou deixar todas as referências aqui embaixo também que eu usei para trazer esses conteúdos para vocês e se você gostou não se esquece de dar aquele like e me conta aqui nos comentários quais desses você já caiu. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!